Então, gente, tá essa aqui, Mauro. Brincadeira, meu amigo, ó. O pessoal vai ser o dia dando a lama dessa daqui. Olha, Mauro, o jeito que tá o mato aqui no quintal, ó. Tudo caído. Olha lá, ó, o jeito que tá a madeira lá. Tava colado um muro, né? A água afastou. Olha o jeito que tá isso aqui. Olha aí. Olha aí dentro de casa a situação.